Fala galera, JarsonGames de volta aqui Porra E agora eu vou ver se eu pego a missão mesmo Que isso cara Que zumbi maluco é esse? É um índio isso aqui? Que coisa hein Vamos lá Ei, alguém está lá Ele não é um deles, open a porta Essa é a verdade Ele disse que tem um estoque desse suco aí Dessa substância É uma substância milagrosa Tipo pra curar As pessoas que se transformaram em zumbis Ele disse que aceita provar um pouco da substância O que você quer dizer? Não, senhor, eu não O que eu gostaria é que você não pode parar de pedá-lo Essa nonsense agora O que é isso aí? 100 Coins de Gold? Bem, qual preço você vai para o survival? Você me diga, Sr. West Dickens. Você me diga. Bem, pois você colocou isso assim... Por que você tivesse uma pessoa gratuita agora? E se você gostou, quando você gostou, você sabe onde me encontrar. Você não vai encontrar nenhum de mim. Pegue, aproveite. Muito obrigado, John. Ele acabou dando substância de graça, porque ele está achando que aquilo ali é uma farsa. Eu estou tentando fazer uma vida honesta aqui. Não, você não. Bem, ok. Mas posso ajudá-lo se a demanda é alta? Eu estou oferecendo a pessoas esperança, John. É uma comodidade preciosa. O Tonic realmente funciona. Esse velho é loucão. Até no ride-down de bicho normal, ele é maluco. E a gripe me voltou, galera. Voltou a me atacar. Ih! Ih, já era. Você funciona como um chão. Bem, isso não foi o que eu esperava. As coisas que eu cantei para esses bairros. Bem, eu preciso mais de Saga do deserto e de Snowdrop. E então eu sei que eu posso curar essa caixa de fogo. Ok, de volta a fazer o seu trabalho, não é? Não seja assim. Você lembra os bons tempos? Por favor? Eu sou um velho homem! Vamos voltar aos velhos tempos. Beleza. Talvez você possa usar para atrair alguns deles. Ok, eu vou ver o que eu posso fazer. E obrigado. Tenho certeza que isso vai vir bem fácil se eu quiser conhecer alguns amigos e interessantes. Interessante. É isso aí galera. Essa foi a parte de hoje. E até o próximo capítulo. Valeu!